Oi, gente! Aqui está falando ela, mãe, e no vídeo de hoje é... Troquinha de fidget toys! Fidget toys novos, não é mesmo? Sim, com o tio Lucas. Sim, tudo bem, gente. Eu sou o tio Lucas. Não, estamos ligadas. Ih, tem muito fidget toy novo, né, Layla? Você tem muito fidget toy novo, que está chegando. Eu tenho muita coisa nova, gente. Eu nem consegui trazer tudo, mas calma. Nos outros vídeos, vai ter muito fidget toy novo. Também tem algumas coisinhas que eu peguei do tio Lucas. Trocamos do vídeo passado. É, acho que vai ter coisa que eu vou ter de volta. Eu também quero uma coisa de volta. Eu já sei o que você quer de volta. Mas isso aqui, gente, é muito legal. Eu brinquei horrores com isso aqui. Assistindo televisão, eu assisti uma série inteira só com isso aqui, ó. Não, por favor, deixa eu pegar só um pouquinho, se eu me deixo. Olha, eu não sei se eu vou ter coragem de oferecer isso aqui de volta. Eu não sei, não sei. Você vai ter coragem porque você me adora. Tá bom. Então, vamos começar com essas troquinhas. Mas antes... Você tem que se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho, dar notificações para ver o vídeo novo. Agora sim, vamos começar. E eu já começo apertando isso aqui. Olha um Elikabongue. Você conhece o Elikabongue? O que é isso? Acho que não é da época dela. Tem um desenho... Eu acho que não. Tem um desenho de um cara que... Ele está tendo os cabelinhos brancos. Abafa. Eu vou oferecer este abacaxi. Ele estica muito... Olha, eu tô vendo o clima pra ficar um pouco nelizinho. Sim, mas é que tem um desenho de um personagem que ele toca e ele fala Elikabongue e ele bate na cabeça. Elikabongue. Olha, eu ofereci esse abacaxi aqui que é novo. Pode dar uma olhadinha assim, cara, né? E é muito bom. Eu peço uma. Pode ser? Claro. Eu acho que você está bem de boa. Pode me oferecer toda essa caixa de Fiat Tojo. Claro que pode. Tá bom. Eu quero Fiat Toys, Lucas! Bora! Tá, eu vou oferecer esse Squishy aqui, muito fofinho, que é de borboleta. Olha que fofinho! É só uma borboleta mesmo, mas é lindo. E tem um fone de ouvido, então é bem legal. Mas... Mas... Olha, eu tô legal, hein? Hoje eu vim com uns Fiat Toys muito bons. Ai, eu já sei! Será? Será? Não. Ainda não. Ah, eu vou oferecer... Bora! Vai oferecer o quê? Vai oferecer! Já que você gosta de videogame... Você já tá enjoado desse, né? É que eu já brinquei bastante. Aceitei. Aceitou? Por fim. É mentira! Elikabongue! Agora eu vou jogar pesado, que eu quero algo de volta. Qual que eu sei que é de volta? Tenho várias coisas. Não. Não posso falar. Vou jogar... Esse tipo aqui do Mickey. Bem sujo. Eu tô com novos, mas eu vou oferecer um. Ah! Porque aí você vai confusando que já foram com as sofinhas. Gente! É uma piada para mim isso? Não! Não, você tem que oferecer um negócio inteiro. Não! O pop é um negócio inteiro. Não é um negócio inteiro. Não, eu vou mostrar como é um negócio inteiro. Tá. Dá para fazer várias formas. Por exemplo, olha assim. Vou fazer um quadrado aqui. Era para ter um quadrado, né? Mas... Tempo! Vai! Duvido fazer um quadrado com isso aí. Ih, Laila! Eu vou fazer um quadrado com isso aqui, olha. Ih, Laila! Ah, tá! Ah, viu, gente? Bom, dá para fazer várias formas, várias coisas super legais, entendeu? Eu vou fazer um. Mas como esse... Você está me oferecendo um desse ali. E esse tipo aqui é muito legal e é super, hiper, mega raro. Isso aqui não tem lugar nenhum. Então você comprou onde? Não tem lugar nenhum. Eu comprei em um lugar onde tem só. Mas o resto você nunca viu isso aqui. Então é super raro. Então eu quero mais. Muito chato. Não, isso aqui não vale. O brinquedo é inteiro. Pode colocar aqui. Não vou pôr aqui. Não vou. É um brinquedo. Você lembra? Da vez que ele me ofereceu... Ele tem o pópulo de quebra-cabeça, né? Que forma um cubo. Aí ele me ofereceu só uma peça. Eu? Você mesmo, senhor Tio N. Gagarevi. Olha, eu não lembro disso, não. Lembra, sim. Você ofereceu um e o negócio é inteiro, então. Você teria que ter milhado inteiro. A vingança é um pedaço que se come frio. Tá bom, mas eu quero mais. Hein? Olha, esse Dimpol é muito bom. Esse Dimpol. Não é algo simples, gente. É o Dimpol. Sim, ó. Um dos melhores que eu tinha. Olha o barulho que ele faz, é muito bom. Tô até pra filmar uma banda de samba, olha. Olha o Dimpol. Samba, samba, Dimpol. Vem aí o novo clipe da Laila. Samba, samba, Dimpol. Samba, samba, Dimpol. Vai ser o samba do fidget toy. Teve o funk da Slime, agora vai ser o samba do fidget toy. É. Samba, samba, Dimpol. Ai, Chuka. Samba, samba, samba. Mas... É... Forgot. É forgot, sim. Olha, uma bola, né? De futebol. Olha, como eu não gosto de futebol... Eu não peguei nem. Ou eu peço mais, ou eu recuso. Então vai ser mais. Sim. Já assim, de primeira... Já de segunda, recusando, é muito feio. De look mais, você está, hoje, muito mal. Não tô, não. Olha ali tudo que eu te dei por um simples pop de violão. Esse aqui é o meu xodó. Eu adoro Mickey. Então esse aqui eu sou apegado. Mas eu te ofereço... Que enorme. Um robozão que é muito, 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 muito... Então... Bom... Olha aqui. Ó... Só... Só se liga aqui. Então eu vou te oferecer esse jimple de unicórnio, que também é muito lindo e é raro também. Então, Tio Lucas. Eu vou te pedir mais. Eu sabia. Por isso que eu tô aqui. Vou deixar de sororidade. Então, que tal esse pop de tubarão? É bonito, hein? E é taidai. O meu maior, então eu acho. Mas... É, Tio Lucas. Eu quero mais. Não. Não, esse aqui virou meu xodó. Esse aqui eu nunca mais vou trocar. Vai sim, claro que vai. Não vou não. Vai. Sou obrigado? É. Esse pop de aqui, ó, de estrela cadente. Muito lindo. É. Aceito. Aceitou? É que eu preciso de uma roupinha, entendeu? Por causa que eu tenho um cacho de banana. Né, mãe? Na verdade, não é um cacho de banana. É que eu olhei e achei que era um cacho de banana. Que na verdade é uma lua cadente. Uma lua cadente. Uma lua cadente, entendeu? Tu confundi isso aqui com uma lua. Não, cacho de banana é isso aqui, ó. A mamãe, ela ia dizer cacho... Olha a diferença. Do cacho de banana pra lua cadente. Ó, eu vou te oferecer este reversível de gatinho, que é muito lindo. É lindo, sim. Então eu vou te oferecer. Laila, este gimbal aqui é muito lindo. Eu adoro. Mais por um reversível é mais. Não. Ele é colorido, o básico, mas é diferente. Olha como é diferente, gente. As cores são um pouco mais tie-dye do que os outros coloridos. Vocês estão acostumados a ver. Tá lindo esse, hein. Mas eu vou pedir mais. Mas você é muito fulgado. Por quê, gente? É um reversível. Olha que é maravilhoso. É um reversível. Hum. Tá. Eu aceito. Finalmente. Tapa na hora. Gente, este aqui é muito bom. Sério, olha aqui. Ele gira bem. Olha, Mônica. Fica mais. Minha vez. Eu vou oferecer algo muito legal. Uma coisa que nunca vi uma face da terra. Gente, deixa eu ver. Hoje eu estou generosa. Não deveria estar ofertando isso. Jamais deveria. Por quê? Porque é novo. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Este aqui você vai oferecer o quê? Uma peça de cada vez? Claro que sim. Ah, tá bom. Gente, que máximo. Eu gostei desse aqui. Olha. Um, dois, três, quatro, cinco. Ai, tem um Z em inglês aqui. Tá. Então eu vou te oferecer. Será que eu vou aceitar? Ou será que eu vou ter pena? Vou te oferecer este jean pole do Among Us. Mas... Este aqui você não vive em nenhum lugar. Não sei na gente. Ah, então esse pop de aqui você não tem. É um tie-dye meio diferente assim, sabe? Muito lindo, olha. Eu vou pedir mais. Mais? Mais, Lucas. Esse daqui vocês não... Vocês já viram em algum lugar esse aqui? Não, né? Eu já respondi por vocês. Vocês já viram em algum lugar esse aqui? Não sei na minha casa? Não. Esse ali eu achei muito lindo. Então eu vou colocar, ó. Pra combinar com esse dimple aqui, ó. O pop de Among Us. Gente, eu já tô tipo mandando dizer. Acho que eu tô me arrependendo da minha decisão. Ou então recusa. Mais? Mais. Você tem que oferecer muita coisa pra eu realmente achar... Tá segura de que eu vou aceitar. Ah, esse aqui, ó. Eu não sei como é que é o nome disso aqui, gente. Mas é um... É tipo um cubo, sabe? Mas não é cubo. Não sei o nome. É um quadril. Não sei. Só sei que ele é muito bom. Ele tem... Nossa, é muito satisfatório. Aceitou? Aceitei, gente! Gente, esse aqui é muito lindo, olha. Esse daqui realmente me conhecei porque olha... E esse aí é bem raro, hein, Lucas? Esse aqui, né? É bem raro, então... Ele tava na Shein e foi muito rápido que acabou. Então, tipo assim, tinha poucas peças. Agora é meu. Se quiser de volta, vai ter que... É só ofertar de volta! É, mas aí você vai ter que devolver muita coisa. Não, Lucas, tem habilidade da pobre menina. Tá, posso? Minha vez? Pode, Lucas, pode. Eu deixo, eu deixo, eu deixo. Eu vou ofertar esse elefantinho muito bonitinho. Que fofinho! É o elefante mais fofo que vocês vão ver hoje aqui no YouTube. Tá, Tio. Eu já tenho algo em mente. Que tal? Que isso, Ana? Ah, eu te ofereço essa stress ball que eu fiz. Num vídeo aqui no canal, atestando o kit pra fazer stress ball. Gente, eu nunca vi uma bolinha assim com esse barulhinho. Olha o barulho disso. Ai, eu amei, tá? Amou, é? Aham. Tá, eu aceito. Eu acol... Tá bom, eu aceito. É isso. É assim, muito lindo. Olha aqui, gente. Ai, eu queria a coleção toda dessa smooge aí. Vamos lá, é minha vez. Eu te ofereço. Hum... Olha... Mas... Olha... Agora eu quero bastante. Pode ir já jogando a caixa. Tá. Que eu aceito. Que tal este pop de borboleta gigante que ele engole? Se fosse por esse, eu até aceitava. Mas eu quero mais. Olha aqui, gente. Olha aqui. Esse aqui também é bom, ó. Mas... Olha! Esse aqui é insano. Esse aqui é insano. Tá, deixa eu ver. Eu tô muito na dúvida se eu oferto essa corujinha ou não. Porque ela é boa dos... Ela tem os olhinhos dos dois lados, entendeu? Isso aqui é muito raro nos poppets. Tô pensando. Então pense... Inclusive, ó... Nos poppets, ela tem uma lua aqui. Pode! Já até botou na mesa. Já decidiu, né, tio Lucas? E eu... Uuuu... 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 É um negócio cheio de desenho. Eu aceito. É um negócio cheio de desenho. Olha esse poppets, ó. Dá aqui. O quê? Eu não peguei nada. Dá aqui. Dá o quê? Uuuu... Esse aqui. Esse poppets. Que poppets de Lucas! Ai, tá chegando aí, Tati. Eles já estão tendo alucinações. Gente, quem acha que a gente tem que gravar um vídeo de pop versus comida? Eu acho uma super ideia! Olha, tem donuts, tem melancia. Você gosta de melancia, Laila? A gente pode comer uma bola de futebol. Não. Tem banana. Última rodada. Veio de Lucas. 3, 2, 1, valendo. Você vai oferecer a sua caixa. Por causa que é um pouco que eu vou aceitar nesse vídeo. Não. Eu queria muito ofertar isso aqui, ó. De volta pra você, né? Porque eu sei que você quer muito isso aqui. É claro que eu quero. Eu tive nem chance de brincar. Tipo, você chegou aqui 2 minutos atrás e tinha recebido isso, né? Não. Mas aí vai ter que ter muita coisa em troca. Você tá disposta? Não. Não? Eu tô, mas eu não tô. Para que ele tá, mas não tá? Então... Então, vou ofertar ele. Eu consegui mexer! Depois de muito tempo, mas... Eu consegui tocar nele. E aí? Realmente é muito bom. Então, hoje eu vou oferecer... Jogando sujo. Jogando sujo. Jogando sujo. Olha o que ela vai me ofertar. Não. Como ela vai jogar sujo? Um cop de todo quebrado, rasgado. Que rasgado? Ele tem várias partes. Ele tem todo o alfabeto. Viu? É legal. Você tem que aceitar. É essa a regra. Aceitar tudo que vai lá direto. Eu vou aceitar. Mas só depois de pedir mais. Eu vou recusar... Tá bom. Eu vou continuar, porque eu quero um. Então, eu te ofereço um beijo e um abraço. Então, vamos recusar? Não. Então, acabou? Acabou, acabou. Acabou o vídeo? Ai... Muito bonitinha essa. Ai, eu quero ficar mais um tempinho com ela. Olha que lindo. É. Eu acho que a dessa não tem mesmo. Olha, essa também faz a volta. É? Aham. Legal. Ó, tá vendo ele voltando? Aí veio pra cá. Agora tá voltando, ó. Tá voltando. Ele veio. Do lado de cá não, né? Daqui sim. Tá, mas eu quero mais. Poxa, caramba! Recusou? Recusei. Você quer muito por isso. Eu quero muito isso. Só que você quer muito por isso. Você quer muito por isso. É isso que a gente tem... Seu forjado. É isso que a gente tem que fazer quando você quer muito um fidget toy. Então, agora vai ficar mais uma semana comigo. Tá bom. Que tal você? Dá mais uma chance. Vai ficar uma semana lá em casa. E depois, se você quiser recuperar, vai ser só no próximo vídeo. Vamos lá. Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal e deixar mais um like nesse vídeo. Você vai... Bota seu like. Mais um like. Nem é possível mais. É dar mais um like. Um super beijo. Tchau. 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 Tchau.